Olá, estou aqui para dar início a mais uma aula de flauta doce. Só que hoje vamos conhecer a manosofa. Manosofa é a configuração de mão que simboliza as notas musicais, certo? Eu vou mostrar para vocês com as minhas mãos as sete notas e depois vamos pegar cinco para solfejarmos e fazermos as notas da música Asa Branca, que é uma música que já conhecemos, que já tocamos e depois que fizermos isso, conhecemos, vamos fazer a música e depois vou desafiar vocês, lançar um desafio para vocês pesquisarem músicas que tenham, que são tocadas com cinco notas, com essas cinco notas e assim tá tocando ou então tá mostrando com a manosofa e o solfejo e nos enviando, certo? Então vamos lá a manosofa das sete notas musicais, que é Dó, punho fechado, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Com as duas mãos? Dó, Ré, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. As sete notas. Dessas sete notas vamos pegar a música Asa Branca, que é no tom de sol maior e tocamos com cinco notas que é Sol, Lá, Si, Dó 2 e Ré 2, certo? Então vamos lá? Fazer Asa Branca, a manosofa e o solfejo. Vamos lá! Sol, Lá, Si, Ré, Ré, Si, Dó, Dó. Sol, Lá, Si, Ré, Ré, Dó, Si. Sol, Sol, Lá, Si, Ré, Ré, Dó, Si, Sol. Sol, Dó, Dó, Si, Si, Lá, Lá, Si, Lá, Lá, Sol, Sol. Se eu colocasse a música eu poderia estar fazendo já e daria certinho cantando e fazendo a configuração da mão. Então eu lancei aí o desafio pra vocês pesquisar música que tenha essas cinco. Já vou até dar uma ajudinha. Se a gente pegar o tema da Numa Sinfonia, dá pra fazer com essas cinco. Fico Assim Sem Você, que é conhecido como Avião Sem Asa, também dá pra fazer com essas cinco. Eu vou fazer o Fica Assim Sem Você, Avião Sem Asa. Fica Assim Sem Você, Avião Sem Asa. Que começa assim. Ré, Ré, Sol, Ré, Dó, Si. Ré, Ré, Sol, Ré, Dó, Si, Si, Lá, Sol, Lá, Si, Lá. Peguei só o refrão, né? Peguei só uma parte, um fragmentozinho que dá pra fazer. O fragmento realmente dá pra fazer com essas cinco notas, certo? Então aí tá lançado o desafio. Eu aguardo receber de vocês, assim, a Mano Sofa. Pode ser, se vocês quiserem também, pode mandar com essas músicas que já foi passada aqui. Ou pesquisem e mandem, assim, pode ser fragmentos, parte, coro, tá? Tá valendo o desafio. Então, Mano Sofa, as notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, certo? Sete notas umbricais. E assim, eu aguardo o retorno de vocês, combinado? Então, assim, vamos pra a nossa falta, ó. Então, vamos lá, ó. Sol, Lá, Si, Dó, 2 e Ré, 2. Vou tocar ela e depois vou tocar também, fica assim sem você, então. Vamos lá, ó. Eu aguardo de vocês a Mano Sofa com Sorfejo e também tocando com essas cinco notas, que é Sol, Lá, Si, Dó, 2 e Ré, 2, certo? Aguardo de vocês o retorno. Sendo assim, vamos também pegar nossa flauta e dividir em partes o pé e explorar os sons. Convido vocês também a explorar os sons e descobrir melodias, fazer também percussão corporal. Então, o pé, o corpo, o corpo, onde fica os orofícios e a cabeça, onde concentra realmente os sons, né? De acordo com a pastilhinha, janelinha, onde concentra realmente o som. Vamos explorar logo daqui. Aqui eu posso explorar e eu consigo saber que tem sons de pássaros, vários sons, ó. Aqui eu sou um sonho livre. Sonda que escrevam. Deixa eu apertar os lábios, ó. convido a vocês a explorar e escrever quais sons que vocês conseguem identificar das partes da foto, aqui acabei com vários, ó, eu posso fazer o trem de língua então vamos lá explorar, agora vamos o pé, o pé, ó, temorou eu vou cantar como se eu estivesse cantando parabéns vou cantar como se eu estivesse cantando as a branca e solta, hein exploração, eu espero que vocês escrevam e eu vou aguardar, ó cabeça, pé, agora o corpo vamos lá, o corpo o que eu fiz dá também pra bater, ó ei, a terra vendo com a fogueira de São João eu perguntei adeus do céu pode ser a música que você quiser aqui no pé também tem um som muito bom tem um som também de dá pra fazer um tipo de samba dá pra ter som, ó aqui também, ó aqui também na cabeça também, ó e aí eu lanço o desafio a vocês pra vocês além de fazer as músicas descobrir músicas que tem as cinco notas sol, lá, si e dó, dois e ré, dois e também fazer a exploração dos sons que você pode descobrir escrever o que você identifica usando a sua boca usando a sua mão pra fazer percussão e também explorando todos os sons aqui na flauta doce e esse é o nosso desafio essa foi a nossa aula eu aguardo vocês com o retorno tchau '' '' '' '' '' '' Tchau, tchau.